Você quer acelerar a sua obra, fazer ela em tempo recorde e ouviu falar já de sistemas modulares? Fica comigo, que aqui no especial, praia, praia não né, casa praia rasa, aqui na Dama do Gesso, essa casa linda que a gente tá fazendo, de oito quartos, dois andares, todo em steel frame, de frente pra praia. É isso aí, gente, que visual é esse? Depois você fala que steel frame ferruja, né? A gente tá usando o sistema modular, a gente tá usando o sistema pronto, exatamente. Nessa obra, por causa da questão do prazo, a gente preferiu usar o banheiro pronto. E por que banheiro, né? E como é que é esse banheiro pronto? Eu vou te mostrar no detalhe. O que acontece? Banheiro, normalmente, numa construção, é a parte que precisa de mais etapas. Você tem parte de impermeabilização, você tem parte de assentamento de seróico, assentamento de pedra, instalação de bancada, vasos, louças, metais, elétrica, hidráulica, esgoto. É coisa à torta e à direita. E é exatamente por esse motivo, quando a gente fechou esse contrato com o cliente, ele quer, sobra em tempo recorde, né? Você que tá me acompanhando, você não tá acompanhando. Vai lá, botar aquele sininho, dar aquele like, se inscrever no canal. Você sabe que o cliente quer isso aqui pronto pro Natal. Desafio aceito, desafio dado. Tamo dando o meu máximo, né? Como o Buxiço fala, tô dando o máximo. Se eu não conheço o Buxiço, eu tô encarregado aqui da obra. Mas, então, o que aconteceu? Quando o cliente deu ok no contrato, a gente falou, vamos fazer, então, o máximo possível de modulares. A gente adotou pra obra o banheiro pronto. Antes mesmo de eu começar a concretar o radier, fazer terraplanagem, movimentação, tudo que você acompanhou aqui nos vídeos, a gente já começou a fabricar esses banheiros lá na indústria, porque a gente já tinha um projeto pronto. A gente fez todo o shell, todas as paredes, toda a casca do banheiro em light steel frame mesmo, chapeamento interno em drywall. E lá dentro, fechado daquela caixinha, a gente tem todo o revestimento em pedras. Nesse caso, tá tudo em granito, gente. A gente tem o chuveiro instalado, a gente tem as torneiras, a gente tem a bancada. Depois que a gente terminar toda a instalação do banheiro, tá com a obra com um andamento melhor. Eu chego e abro eles pra você, por enquanto não pode, não pode dar spoiler, né, do banheiro pronto. Mas então, a gente fez todo o banheiro pronto, toda a parte de instalação, e a gente simplesmente coloca ele no caminhão, manda pra obra, igual você estava vendo nesse momento, e coloca ele. Muito mais facilidade, muito mais agilidade, muito mais precisão e qualidade do seu projeto. Então, você que tem dúvida de banheiro pronto, matou ela, viu como é que chega? Espero, então, que nos próximos vídeos eu vou mostrar um detalhe, como é que a gente faz o transporte, a instalação, quais detalhes você tem que ter na sua construção pra receber ele. Então, fica ligado, não perde os próximos vídeos, a gente se vê. E se você quer saber todos os detalhes, como é que você faz pra receber esses banheiros nessa obra, fica ligado nos próximos vídeos. Eu vou falar dos detalhes de instalação, transporte, movimentação, inclusive o porão que a gente tem. Pois é, nessa obra aqui, apesar de ser radia, tem porão também. Então, fica ligado, te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau.